O Prêmio Escotista Mário Covas Júnior de Ação Voluntária é entregue na Câmara Municipal para homenagear pessoas que se destacaram nos serviços voluntários na cidade de São Paulo. Estar alerta para servir o próximo, esse é um dos lemas do movimento escoteiro, fundado na Inglaterra em 1907 e presente em 216 países. No Brasil são mais de 92 mil escoteiros, voluntários que realizam boas ações às suas comunidades. O escotismo é o lugar em que eu encontro os meus amigos todo sábado, mas também é um lugar da gente se repensar como indivíduo e da gente repensar a sociedade. Desde 2004, a Câmara Municipal realiza o Prêmio Escotista Mário Covas Júnior de Ação Voluntária para reconhecer as ações filantrópicas sociais e educacionais praticadas em São Paulo em prol da criança e da juventude. Este é o livro Quinho e o Seu Cãozinho, Acampamento Escoteiro, de Antônio Laede Souza. Devido a essa publicação, que ajuda a divulgar o movimento e pelos quase 20 anos dedicados a projetos culturais que incentivam a leitura entre o público infanto-juvenil, o autor foi homenageado com o troféu que leva o nome da premiação. O ano passado, esse livro Quinho e o Seu Cãozinho, Acampamento Escoteiro, nós participamos num projeto social, projeto de leitura nas escolas, Ler é Bom Experimente, e foram 20 mil alunos participando em todo o Brasil, participando do movimento escoteiro. Então, foi uma divulgação discutível e espero que muitas dessas pessoas tenham se tornado escoteiro por ter lido um livro meu. Escoteiros também foram homenageados com a entrega da salva com as efígias da Câmara Municipal de São Paulo e do governador Mário Covas Júnior. No peito, esse chefe do grupo escoteiro Carajás, número 2 do estado de São Paulo, carregava a medalha recebida pelos 18 anos como adulto voluntário. Para a juventude, é importante eles verem o quanto um trabalho voluntário, que não é remunerado, faz uma diferença na sociedade e faz uma diferença muito grande para o crescimento individual de cada um. Isso completa, é como um alimento, né, para a gente. É um estilo de vida, né, que a gente escolheu e significa que a gente precisa, a gente tem uma missão aqui no mundo. Eu fiquei bem surpresa, não esperava, porque normalmente quando a gente faz uma boa ação, a gente não espera nada em troca. Então, eu fiquei bem feliz e foi uma surpresa. 23 de abril é o Dia Mundial do Escoteiro. A premiação também tem o intuito de celebrar essa data, que a partir de uma lei municipal de 1997, do vereador Gilson Barreto, é comemorada oficialmente na cidade de São Paulo. Criamos o prêmio Mário Covas Júnior de Ação Voluntária para prestigiar os escoteiros e pessoas de bem, que o objetivo principal é servir, servir a comunidade. Isso nós estamos falando de jovens de 6 anos a 90, 100 anos que participam do movimento escoteiro.